Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer tem agenda agora à tarde em Brasília. A repórter Luana Karen traz ao vivo para a gente os detalhes do Palácio do Planalto. Olá Luana, boa tarde. Olá Renata, boa tarde, boa tarde a todos. O presidente em exercício Michel Temer tem uma extensa agenda esta tarde aqui no Palácio do Planalto que começa agora às três horas com uma reunião com Rubens Ometo Silveira Mello, presidente do Conselho de Administração do Grupo COSAM. Em seguida às quatro da tarde, Temer se reúne com o senador Magno Malta do PR do Espírito Santo. Às cinco da tarde, o presidente recebe Paulo Skaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. No início da noite, às seis e meia, o presidente em exercício se encontra com o deputado federal Sérgio Souza do PMDB do Paraná. Todas essas reuniões do presidente Temer serão aqui no Palácio do Planalto. E hoje pela manhã, o presidente se reuniu com ministros para tratar dos Jogos Olímpicos que serão realizados daqui a 59 dias. Temer disse aos ministros que todos os setores do governo devem estar organizados durante os Jogos. Ele falou ainda que vai se reunir no dia 15 de junho com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, para dar uma injeção de ânimo e de segurança institucional em relação aos preparativos para os Jogos. Vamos ver. As Olimpíadas hoje significam muito para o país, especialmente no momento em que há uma certa falta de crença no país. É importante que nós tenhamos Olimpíadas muito regulares, com todos os setores muito bem organizados. Quando faltar dinheiro, nosso ministro está fazendo, já vem em socorro de todos, acho que é preciso, juntamente com o nosso ministro do Planejamento. E os ministros todos que estão aqui, de alguma maneira, estão envolvidos nessa matéria. Mas a simbologia das Olimpíadas, não preciso dizer isso, mas às vezes dizer trivialidades é importante, porque para nós, no concerto nacional e internacional, o sucesso das Olimpíadas significa sucesso no nosso país. E eu quero também dizer aos senhores e à senhora que, no dia 15, eu vou fazer uma visita ao Centro Olímpico. E lá terei um encontro também com o presidente do COI e com outras autoridades lá do Rio de Janeiro. E, portanto, muitos dos que estão aqui serão chamados para nos acompanhar nesse encontro. O que é que faremos no dia 15? Faremos uma visita, em primeiro lugar, acho que muitos dos senhores já conhecem, o Centro Olímpico, eu vou ter um primeiro contato. Faço uma visita, tenho este encontro com o senhor presidente do COI, até para dar uma injeção de ânimo, porque, de vez em quando, há uma ou outra afirmação relativa à eventual doença, a zika, ou então uma insegurança. Nós temos que dar uma injeção de ânimo, mais do que injeção de ânimo, uma injeção de segurança institucional, para que ele possa também, digamos, veicular, transmitir estas informações a todos aqueles com quem ele se manifeste. E isto, naturalmente, será noticiado pela imprensa. Acho que será um grande momento em que nós podemos prestigiar o fenômeno das Olimpíadas. Então, eu quero dizer, ministro Padilha, que no dia 15, nós sairemos pela manhã daqui, vamos ao Rio de Janeiro, talvez a maior parte dos que estão aqui nos acompanharão, para nós termos este encontro lá no Rio de Janeiro. E, mais uma vez, reiterar que talvez os senhores tenham que fazer muitas outras reuniões para chegarmos com muita tranquilidade ao mês de agosto, quando se darão as Olimpíadas no Brasil. Aliás, é interessante, a gente sempre fala dos Jogos Olímpicos, e se esquece um pouco dos Paralímpicos, que vêm logo depois. Então, tudo isso tem que estar na nossa pauta e nas nossas preocupações. E após essa reunião, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a Olimpíada vai causar um duplo efeito. Veja um trecho do que ele falou. A presença do presidente Michel, respondo agora, foi colocar para toda a equipe a grande esperança que o mundo tem em relação a este evento, que será visto por entre 5 e 6 bilhões de pessoas no mundo, e que é uma oportunidade ímpar para o Brasil. Então, sim, mostrar suas belezas, como é o Brasil, como são os brasileiros, como a gente recebe, que ficou muito bem marcado na Copa do Mundo, como é que vive o brasileiro dentro do Brasil, que entusiasma turistas a vir conhecer o nosso país. Então, tem um duplo efeito. Nós vamos ter uma herança que é material, todas essas instalações que estão sendo construídas para os Jogos Olímpicos serão utilizadas pela população depois, que é uma grande herança, mas seguramente nós vamos aumentar e muito o nosso potencial turístico. Por quê? Porque 5, quase 6 bilhões, quem sabe 6 bilhões de pessoas, vão ver o que está acontecendo e como é o Brasil, o nosso solo, a nossa praia, as nossas belezas naturais. A nossa gente, o brasileiro é um povo alegre, um povo bonito. Portanto, nós temos certeza que este evento vai nos dar a franquia internacional. O economista Elon Goldfine, indicado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para a presidência do Banco Central, afirmou hoje durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que vai buscar atingir a meta de inflação de 4,5% ao ano. À frente do Banco Central, retribuirei a confiança em mim depositada, atingindo a meta de inflação e assim contribuindo para a recuperação do crescimento econômico sustentável e para o progresso social do país com benefício para todas as camadas sociais, especialmente as menos favorecidas, que sofrem mais com a perda do poder de compra da moeda. O nosso objetivo será cumprir plenamente a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, mirando o seu ponto central. Os limites de tolerância estabelecidos servem para acomodar choques inesperados na inflação que não permitam a volta ao centro da meta em tempo hábil. A balança comercial brasileira registrou na primeira semana de junho um superávit de 813 milhões de dólares. No período, as exportações somaram quase 2,5 bilhões de dólares, enquanto as importações chegaram a 1,6 bilhão de dólares. No ano, o saldo da balança comercial já soma mais de 20 bilhões de dólares. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde no nosso próximo Boletim de Notícias do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.